Oi gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje eu estou aqui Pra gravar a minha rotina da manhã E... deixa eu ver uma coisa Calma, deixa eu... deixa eu colocar o dedinho aqui Agora eu acabei de acordar, tá? É 11h44 da manhã Tá vindo E agora Hoje é sábado, eu não tenho aula, né? E eu vou Me arrumar Então, eu acordei bem mais cedo Mas eu tenho certeza que isso é coisa Que é um livro Então, vamos lá, gente Gente, essa pausa Eu tô aí pra fé E tal Eu acabei de escovar o dente Então eu não vou escovar de novo, né? Agora eu vou Olha aqui, ó Calma Eu vou fazer um passe de mágica E eu vou estar toda arrumada E pronto porque eu tô de pijama Vamos lá Gente, olha Eu coloquei essa blusinha ciganinha E os shorts Agora eu vou Vou ser um rímel E minha irmã tá trazendo a escova de cabelo Porque ela nunca deixa no lugar Rolando Calma, deixa eu me maquiar que eu não consigo ver Aí... deixa eu me maquiar Calma Bom, gente Aqui estou Estou prontinha Ó Prontinha ainda? Calma Aqui é pra sinta, Brantinha Eu adoro essa orelhinha Ela é super fofa Manda Que? Olha no celular Não sei A outra Que é do celular Então É... Ai, esqueci o que eu ia falar Agora que eu já me arrumei Tô com um café Com eu, gente Me arrumei tudo bonitinho Eu vou assistir um pouquinho de YouTube E os outros Pronto, gente Eu já terminei aqui E... Eu vou brincar com minha cachorrinha agora Linda 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 Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Ela está me seguindo, gente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ai Não Não, Babalu Não Ela está muito rápida, gente Ai Escapou pela imagem Vou descer aqui E a gente vai brincar um pouquinho Agora a gente vai brincar um pouquinho E a gente vai brincar um pouquinho E a gente vai brincar Amanda, cadê meu celular? Amanda, cadê meu celular? A gente vai brincar? A gente vai brincar um monte Amanda, cadê meu celular? Amanda, cadê meu celular? Eles batem louco mesmo Minha mãe que estava sentindo Meu Deus Então foi isso, né? Tchau E até o próximo Tchau 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 Tchau